Sem dúvida nenhuma, quanto menos comprimido o paciente ingerir, maior facilidade dele tomar o remédio. Então, a adesão é extremamente importante. E quanto mais tempo ele puder ficar tomando o mesmo remédio, sendo com maior facilidade de ingestão do remédio, melhor será a durabilidade deste esquema terapêutico e, consequentemente, menor resistência e troca de medicamento. Veja, a gente já conhece as drogas antirretrovirais desde 1996. Tem pessoas vivendo com HIV que começaram tomando só AZT e monoterapia, graças ao avanço dos medicamentos, dos medicamentos novos. Portanto, a inclusão de novas pessoas, isto vai fazer uma sobrevida muito maior dessas pessoas e, consequentemente, ela se tornará realmente uma doença crônica.